Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar como fazer e pintar as unhas em casa sozinha. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal que eu dou várias dicas de como fazer as unhas em casa, de como que eu faço as minhas unhas, tá? Eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem. Então eu trouxe um passo a passo atualizado, mostrando pra vocês e dando dicas de como fazer e pintar as unhas em casa. Espero que vocês gostem, tá? Então vamos lá conferir. Bom, então vamos começar a fazer as nossas unhas. E pra isso a gente vai precisar de uma toalhinha pra poder forrar a nossa mesa. A gente vai precisar também de um potinho com água morna, algodão, um creme hidratante da sua preferência, removedor de esmalte ou também pode ser acetona, uma espátula pra poder empurrar a cutícula. Eu gosto bastante dessa de inox. O nosso protagonista, a alicate, pra poder remover as cutículas. Uma lixa de unha, um palito, uma base que você tenha da sua preferência. Um esmalte da cor da sua preferência. E eu gosto bastante também dessa cobertura intensificadora da cor da Colorama, porque além de deixar o esmalte com uma cor bem bonita, ajuda a secar muito mais rápido. Bom, então a primeira coisa que eu faço é lixar as minhas unhas. E eu gosto dela no formato quadradinho. Então é só manter a lixa retinha, que ela vai ficar no formato quadradinho. E aí você vai lixando os cantinhos também, mantendo sempre a lixa reta. E aí eu vou lixando elas e tentando deixar todas do mesmo tamanho. Eu vou me baseando pela parte de trás da unha. Eu vou me baseando a lixa reta. Depois que eu lixei todas as minhas unhas, eu pego o hidratante e aí eu vou aplicando em todas as minhas unhas. Não precisa aplicar muito, então um pouquinho que você pega, você consegue aplicar em todas as unhas. Isso vai ajudar a hidratar e amolecer a cutícula. Bom, eu começo fazendo uma mão primeiro, então eu coloco ela de molho no potinho e deixo por alguns minutinhos até amolecer a cutícula. Bom, agora é a hora de empurrar as cutículas, então tem que tomar bastante cuidado pra não machucar a raiz das unhas. Vai empurrando com cuidado, tá? E vai tirando o excesso também do creme com a toalhinha. Então delicadamente você vai empurrando as cutículas de todas as unhas. E agora a gente vai começar a tirar o excesso de cutículas. Então eu vou tirando com a pontinha do alicate, tomando muito cuidado, gente, pra não tirar nenhum bife. Então geralmente a parte que você precisa tirar, ela fica mais com uma corzinha diferente. Então você consegue enxergar a quantidade de cutícula que tem em excesso. Então você vai tirando com cuidado, tá? Com bastante cuidado, bastante paciência pra não se machucar. Se precisar, você vai molhando também pra poder ir amolecendo um pouquinho mais. E o interessante, gente, é vocês tentarem tirar a cutícula inteira, sem ficar picotando ela, porque senão depois fica levantando aquelas pelinhas, né? E é bem chato, aí elas ficam até ardendo. Bom, depois que eu termino de tirar toda a cutícula de uma mão, aí eu já vou pra outra. Então eu coloco ela de molho num potinho, deixo alguns minutinhos e repito o processo. Então eu coloco ela de molho num potinho. Depois que eu terminei, eu gosto de mergulhar as unhas na água de novo pra poder tirar qualquer resíduo de pelinha que tenha ficado, né? E deixo ela bem limpinha. E agora, com a mão apoiada na mesa, essa é a melhor forma de pintar as unhas, pra não ter erro. Eu vou aplicar a base, então eu tiro um pouco do excesso da base do pincel e vou passando em todas as minhas unhas. Eu acho super importante aplicar a base embaixo do esmalte, principalmente se for uma base fortalecedora, né? Mas ela também garante que suas unhas não fiquem amarelas e o acabamento do esmalte fica bem mais bonito. Agora a gente vai pra parte de esmaltação e essa parte que todo mundo tem insegurança, porque tem medo de borrar e tudo mais. Mas eu encontrei uma forma que é super fácil e eu não fico com medo de borrar. Eu gosto de pintar exatamente ultrapassando um pouco a unha, né? Pra garantir que pintou totalmente, né? A unha, que não ficou nenhum espaço sem pintar. Então o que que eu faço? Eu aplico uma camada em todas as unhas, sem limpar. E depois eu venho com uma segunda camada, limpando com um palito. Então como vocês viram aí, eu sempre gosto de borrar um pouquinho, mas eu faço de propósito mesmo. E pra tirar os borrados é bem fácil, então na segunda camada, assim que você pinta, você já vem com o palito. E você pode apoiar a sua mão na mesa, é uma das formas bem fáceis de limpar com palito. Ou você pode fazer dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. Segurar o palito dessa forma e apoiar o dedo anelar. E aí você consegue limpar direitinho, sem correr o risco de borrar. Depois que eu pintei as duas mãos e tirei o borrado com um palito, eu vou aplicar essa cobertura intensificadora da cor. E aí eu aplico com mais cuidado, sem borrar muito, porque aí eu nem preciso passar o palito. Então agora a gente vai limpar o excesso de esmalte, né, com o removedor de esmalte. Então eu pego o algodão e enrolo bem na ponta do palito. Então é sempre bom você mergulhar um pouco o palito no removedor de esmalte ou na acetona, pra poder molhar ele e o algodão envolver direitinho nele. Depois que você coloca o algodão, você mergulha ele de novo, né, no removedor de esmalte. Tira o excesso na sua mão e aí sim você vem com ele limpando o excesso de esmalte. E aí você vai fazendo dessa forma que eu tô mostrando pra vocês. Vai girando o palito, tá, e vai limpando todo o excesso. E aí você vai trocando o algodãozinho, fazendo o mesmo processo, mergulhando no removedor de esmalte. Tira o excesso também na mão, né, pra não colocar ele encharcado e não estragar suas unhas. Bom, então esse é o resultado das minhas unhas. Eu acho que dá pra quebrar o galho, né, até que elas ficaram bem bonitas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá, que vocês consigam fazer aí na casa de vocês. Gente, até que eu gostei do resultado, gostei até desse esmalte que eu comprei. E, gente, minha unha, não sei se vocês viram, ela cresceu muito com essa vitamina que eu tô tomando. Em breve eu vou compartilhar aqui no canal com vocês, tá? Fiquem ligadinhas que eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu tô tomando pro cabelo e pras unhas. Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com as suas amigas, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!